Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 um treino aí, pô. Antes de se nem atirar, agora vai ter que passar uma dica de treino aí, né? Um lag day. Já que você passou a correr difícil, vamos um lag day comigo. Vamos, pode ser. Vamos aí. É isso, galera. No vídeo anterior, a gente atirou, né? Foi um dia de treino aí. O Bernardo tá com a gente. Na correria, sempre que eu diri, pode, ele tá com a gente. Então, justifica aí, pô, que você tava afastado, senão a galera fala que a gente brigou, tretou. Não, pô, a gente é amigo aí. É que eu tava focando mais nos treinos perto de casa. Arrumei uma academia lá. Tava ficando com a mulher também um pouco. dando uma tensão, né? Dando uma tensão em casa. Ah, um tempo pra mim eu tirei mesmo. Um tempo pra treinar, me dedicar mais comigo, estudar também. Como é que tá o coronavírus na rua aí? O que que você acha? A galera tá surtando? Como é que tá? Pô, teve... O pessoal tá ficando meio louco em casa, né? Vai voltar agora, funcionar as coisas normal aí, que eu acho que é o certo voltar mesmo. Mas devido às proteções, né? Isolar no grupo de risco e tal, mas tem que voltar, não tem como parar, né? Não dá pra... E os treinos, pai? Já tava um milhão, vai voltar agora, o milhão? Mais ainda, né? E agora que as academias vão voltar, vamos ver como é que vai ficar pra nós treinar também, né? Só que tem a nossa caverna do dragão lá que vai salvar, né? Caverna, tá sendo construída, né? E aí, Dani? Os treinos? Não, treino, eu tô firme. Treino, dieta, quero apertar um pouquinho mais agora. Os cardos de madrugada... Por que você olhou pra baixo, pai? Não, hoje eu tô suado. A última vez que eu buguei, não deu certo. Não deu ruim, não deu ruim, pai. Bugou, eu acho que ele bugou, Dani. Será? Tá doido. Mas aí, vamos analisar o shape dele também, tá treinando... Tá louco! Tá treinando com o Lan lá, toda hora chamando nós lá. Outro conteúdo pro seu canal, quando eu for com o Lan lá, treinar lá, analisa o meio do Lan. É isso, vamos lá tirar com eles? Fechou? Vamos. Demorou. Tomando um míssil pro Lan lá, encostar com a gente na mansão. Lan, que dia que tu vem? Vamos lá. Vamos estar com a gente. Por que? Nós é zica, e o resto? Este é um buraco, né? Tamo esperando, hein? Tamo isso aí. Isso aí, pai? Vai treinar com nós essa semana lá? Vamos. Vai treinar com ele? Marcai, pai? Tem que fazer o pagamento, né? Do Leg Day. Vamos fazer um pento, treino pento. Então é isso, galera. Tamo junto. Tenta de garanto mais. Que nóis. Última vez que eu tive, você nem lembra, pai. Tava eu e o Greg, pai. Ah, acho que eu lembro, pô. Mas aí, quando você vai brotar na quebrada com o nosso golzinho empurrado? Vamos pôr lá de Lambo lá. E mó galera no meu canal fala pôr colar de Lambo lá, sabia, mano? Mas será que ele pega o golzinho, pai? Ó, vou te falar a verdade, mano. A Lambo não é muito forte, não, mas... Mas o barulho dela é embaçado, né? Não, o barulho é da hora, mas vou te falar, o golzinho tá... Eu andei aquele dia, tá forte pra caramba. Nossa, você tava junto com o Greg do lado ou não? Ou tava comigo? Não, eu tava com o Greg do lado. Nossa, velho. Eu vou levar ele lá na quebrada, vou comer ele lá. Bora quando? Até essa semana? Essa semana, então. Vai fazer a segurança lá, pai? Aí sim, eu vou junto, pai. Aí sim, tá embaixo de Lambo lá. Tá desafio bem, pai. Mas que carro você tá atualmente, pai? Viu? Você de Corvette, já tirou, depois... É, eu vendi o Corvette lá, agora eu tô com a Lambo. Eu tô com a Lambo e com o R8. Qual anda mais, você acha? O R8 porque é supercharger, né? Mexidão. Tá mexido o teu R8 também. Tá mexido, tá mexido. Quanto vale o R8? Que ano que é? O meu é 2014. Mexido do jeito que tá, uns 580, 590. O cara é mais barato que a Lambo, entre aspas, né? É, vamos ter mais barato, né? É, anda mais porque tá mexido. Mas é o mesmo motor. É o mesmo motor, né? Só que a Lambo tem história na minha vida, né, pai? Tem que dizer. E aí, quer comprar Lambo? Já vende botoguro. Parcelada aí? Aí, galera, deixa nos comentários aí pra ver se... Parceladinha, no cheque, no cheque. Vamos ver, vamos ver, né, pai? Manda o golzão que eu sei pra troca também. Vamos ver, vamos ver essa fita aí? Vamos ver? Demorou. Ó, do jeito que você gosta. Conversível, hein? Caraca, não mexe com o pobre não, pai. É, com o pobre. Eu acho que... Já vende o Camaro, vende o Q13. Eu lembro que esse foi igual a Z4, mano. Lembra? Porque lá na sua casa você ia pegar a Z4. Ia pegar a Z4. Pode crer, mano. Mas esse Lambo aí, pai, quando? Porque comigo é assim, pai. Lambo tem que... Ah, vossa semana. Vossa semana, vossa semana. Vossa semana, vossa. Então vamo. Vossa semana, vossa semana, vossa semana. Vossa semana, vossa semana, vossa semana, vossa semana. Vamos lá, então. E o canal? Tá produzindo? Fala aí pro seu canal, pra galera se inscrever lá. Tô produzindo. Aí sim, ó. Posso o canal, vídeo mais de carro, galera. Depois de tudo. Tem aqui eu dando tiro também, arma, mas é mais focado em carro. Vlogzão de carro mesmo. Fala como é que tá o nome lá, pra galera. Chama Vi Parreira. Coloca lá, Vi Parreira lá. Ah, o Victor é piloto de drift também, o pessoal que não sabe. Ando com o Fiuk lá no drift também, legal pra caramba. Inclusive você, Toguro, tem que andar de drift com nós também. É um investimento que eu ia fazer agora, mas aí pandemia... É, galera. Eu já postei um vídeo que eu investi muita coisa nesse meio. Era carro, era mansão, outra mansão. E tudo tá sendo mais lento, por causa da pandemia. E vamos pra cima, o carro do drift tá aí. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Oi, tirar o chapéu pra você, mano. Que do tempo que eu fui até a sua casa hoje, você focando pra caramba no canal. Focando, né, né? Você viu o trauma, pô, pai? Assista o vídeo lá, tá focando, o negócio tá indo bem pra caramba, mano. Parabéns aí mesmo. E a gente que tem canal, a gente que grava, faz conteúdo, a gente sabe o quanto é difícil. Não é fácil. Porque a galera que tá assistindo, todo mundo senta lá, assiste, parece que é fácil. Mas edição, conteúdo... É, até pra ter um conteúdo que atrai o público, né? Não é só sair jogando qualquer coisa, não. Exatamente. Então, mano... Vamos aí, fechou? O Lambo em um treino, fechou? Fechou, e a gente ainda tem que ensinar de fazer drift, né, ó? É. Tem carro de drift lá, pai? Não, agora eu tô saindo por enquanto, mas logo menos a gente vai começar. Aí, ó, fazer um projetinho aqui também, mano. E vamos lá essa semana. Só quer fazer uns projetos aqui, que já é grande, caralho, que magrela, ó. Saca aí pra nós ver, vamos ver. É, louco. Vê se não tá magrela, mano. Aí, ó. Caraca, dá um... Magrela é bom, que é fácil ganhar, mano. Tá magro mesmo, cara. Não, saca a camisa, pai. Não, não, tem que... É, falou? Não, saca a camisa não, saca não, mas tá aqui, ó. Magrela é bom, de tudo, mano. Magrela é bom, de tudo. Ê, barona, eu já vi essa história, hein, pai? Não. Essa eu não tenho mais nada. É, pai. Tô suave, tô tranquilo. Só foto. Só foto, né? É só foto, de verdade. Então é isso, rapaziada. Tamo junto. E o chip do menino aí, pai? O que você acha? Não dá pra dar jeito aqui? Será que dá? Dá, dá. Com certeza dá. Pelo menos com uns 10 anos, né? Dá uns 10 anos, pô. Porque a magra é mais fora da criança. Pai, pra quem tem Lambo, pai. Quem tem Lamborghini, tudo dá jeito. Tem Lambo? Tem Lambo, pai. Ah, você tá de brincadeira. Nossa Senhora, mano. Mas eu vou ter que vender a Lambo pra comprar tudo de H, cara. Se você tem a Lambo, você tem tudo, né? Mais chance. Mais, ó. Você trocaria seu shape pela Lambo, pai? Não. Shape é shape, né? Shape ou Lambo? Shape. Olha. Nossa, depois. Qual a chance? A Lambo no clipe do Paulinho da Capital. E aí? Qual a chance? No clipe de funk. Vamos, bora. Aí, pai. Só já não jogou a Lambo, pai. Essa semana? A Lambo é nossa, velho. Pra nós usar aqui, mano. E aí, pai? A música Paulinho da Capital e Raipirantes que chama Lambo. Então vamos. Aí, pai. Bota a Lambo pro clipe, aí. Já era. Marcha. Love the fuck. E aí? Partiu? Partiu. Shape ou Lambo? Pô, a Lambo chegando no rolê. É. Mas sem shape, pior que sai da onda. Qual a solução? Tem que meter o shape, hein? Tem que meter o shape. É o jeito, né? E aí, pai? Essa pergunta é de um milhão de dólares. É que eu pego a Lambo e eu treino depois. Não tô nessa agora. Pegarou? Galera, deixa nos comentários. Shape ou Lambo? De sinceridade. Se tipo um mágico saísse de uma lâmpada. Pum. Ah, eu te dou um shape do Ramon ou uma Lamborghini? Conversível. O que vocês acham? Tamo junto. É nóis. Acompanhe o canal. Campanha, Bernardo. Vai meter o shape. Vamos dar de Lambo. Isso aí lá não vai instalar, hein? Dá uma... Eu quero estar nesse clipe também, pai. Bora. Bora, meu irmão. Você que vai pilotar a Lambo e tal. Eita, pai. Aí sim, hein? Você vai ser um amigo do rolê lá do Lambo, fechou? Qual mais carro tem lá? Tem um R8 também. Pode ser. Camaro também. Top. E aí? Escoca todos. Tem um musicão, hein, mano? Vai bombar essa música aí. Então é isso. Vamos pra cima. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.